E aí meu amigo, o que que tu quer por ele? Então aí tu fala agora o que que tu gostaria que aparecer no vídeo? Um Xbox One S, um Play 4, né? E quatro jogos, dois controles, o que tiver no videogame, né? Ou dois mil reais em dinheiro. Tá, dois mil em dinheiro ou senão um Xbox? É, One, um Xbox One ou um Play 4 com dois controles, né? E quatro jogos, tá bom. O cara consegue comprar no mercado livre ou em lojas aí até por mil e seiscentos. Ou dois mil em dinheiro, é o que eu quero. Tá, beleza, tá aí, ó. Aí o pessoal que tiver interesse nesse Mutec aí, aí coloca o seu número de telefone aqui. Aí ou eu vou deixar na descrição aqui do meu vídeo o meu número. Vocês entram em contato. Tu quer deixar o teu número de telefone também ou não? Não, não, pode ser o teu telefone. Qualquer coisa eu deixo dele também aí, chama no WhatsApp. E aí eu já passo direto pra ele, pra vocês conversarem e acertarem, se vai ter que enviar. Mas aí vocês conversam e acertam. O aparelho tá aí, tá testado, tá tudo funcionando. Beleza, valeu! Tchau! 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 Vamos lá. Caramba, que grave Que grave com os quatro Agora sim Caramba, que grave É top das galáxias Eu também não tinha falado, dá pra fazer assim Tipo que nem o sub aqui, ó É só esse, já não tem nada pro fundo, ó É mais estética e arranhadinha Além de pintar ou dar uma lixada Você pode passar o emborrachamento Ou bate-pedra, que o pessoal chama Você dá uma lixadinha Fica uma caixa bem mais resistente Que é o mesmo material que o pessoal usa Na linha profissional Nossa, não vai notar, porque a parte da frente aqui Ele só tá com sujeira, né? É só poeira, isso aqui tu tira, limpa Que nem passa um pincelzinho, fica novo E passa o bate-pedra na asa lateral A parte da frente aqui tá boa Isso aqui é só limpar Fica zerado Que nem aquele outro Mutec Vocês vão ver aí na descrição Olha que vai cair as coisas lá Olha lá, ó, da parede Tá louco, cara? O gravão sem do peito também Os quatro sub tocando É top Os quatro sub tocando é porrada E aí E aí E aí E aí E aí E aí é top a qualidade dele é muito bom o grave aqui com os 4 ele chega a tocar igual o sub de 15 porém como o grave é mais macio é uma caixa pra grave sub grave muito bom bem projetada o grave é muito mais gostoso de ouvir mas os 4 conseguem chegar perto de um sub de 15 porém como ele é mais macio pra dentro de casa ele é muito forte e como abre a porta e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então assim, o aparelho está todo funcionando, ele só está um pouquinho judiado, né? Isso aqui, você faz o envelopamento nele, ele fica perfeito. Aqui é só tirar essa parte da frente, fazer uma limpeza, passar um pincelzinho que nem eu fiz. Lembra lá aquele outro Mutec que eu tinha? Vou colocar aqui na descrição. Estava bem judiado também, vocês viram que eu pintei e deixei ele bem novo, né? Então é só o sub aqui, a parte de baixo ajeitar também. Aqui só está sem essa parte aqui, o uso do sub, mas está tudo funcionando. As outras caixinhas estão tudo boas, ela só está um pouquinho lanhada, mas no momento que tu envelopa, desaparece. As outras estão tudo ok, né? As conexões dela. Então ele está assim, está tudo funcionando. Está um pouquinho aqui assim, empoeirado, né? Do tempo, né? E do uso. Um pouquinho solto, mas é questão de pouca coisa. Mas ele está um pouquinho judiado. Mas no resto ele está funcionando tudo. Então é só fazer um envelopamento, é só estética a mais. Porque o interessante é que ele está funcionando. O resto é estética. Ele faz uma limpeza, faz o envelopamento e fica bom. Vocês olhem o outro Mutec que eu tinha e como ele ficou logo no primeiro dia. Eu vou botar os dois vídeos na descrição. Quando eu tinha e quando ficou. Então para vocês verem que o cara está dando a parte do visual. O importante é estar todo ele funcionando, alto-falante, Twitter. O resto é só estética. As caixas estão boas. Elas não têm assim... Elas só estão azuradas nessa parte de cima. Elas não têm nada corte profundo ou quebrado. Elas estão bem inteiras nessa parte. O que está é superficialmente bem lanhadas. Mas não tem nada profundo nelas, né?